Eu andei sem destino, perdi a razão Na esquerda da vida eu fui na contra mão Me golei de cabeça, no abismo sem fim Pra curar tristeza, era parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei Entre a ponte e a vida, a morte eu cruzei Todo mar eu vi, meus pedaços no chão A minha balada, a escuridão Na estrada, a morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, me voltei a viver Eu não disse também, mas já estive mal Só que é de sol, mas já fui temporal Fui para a deriva, no dia sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui bom Já fui bom de senha Hoje eu sou o Senhor Alma ferida Coração quebrado, Jesus consertou Perdoou No terrível espinho do pecado eu pisei Entre a ponte e a vida, a morte eu cruzei Entre a ponte e a vida, a morte eu cruzei Acordei Acordei, acordei Acordei de um pesadelo, me voltei a viver Hoje eu sou o Senhor Eu não disse também, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui para a deriva, foi noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui bom Já fui bom de ser, hoje eu sou o seu Alma feita, coração quebrado Jesus consertou E hoje estou bem, mas é este irmão Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco e deriva, noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui bom Já fui bom de ser, hoje eu sou o seu Alma feita, coração quebrado Jesus consertou Alma feita, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Amém.